Você vê, antigamente a Grécia, tipo a Itália, era o berço da sabedoria, né? Hoje são os caras mais pobres, pô. E os asiáticos vieram com tudo, os caras, tipo, super investiram na... Educação. Na educação. Você vê, o Brasil, na época, eu acho que foi da Primeira Guerra, foi da Segunda Guerra Mundial. Em 1955, foi do governo do Getúlio Vargas, se eu não me engano. O Brasil investiu nas fábricas, né? Carro e tal. Aí os países, tipo Noruega, Sueste, Dinamarca, lá, Fimândia. A Escandinávia. Tudo investiu na educação. Hoje são o quê? São os países que têm menos corrupção e os mais ricos, pô. E o Brasil era pra ser, tipo assim, se o Brasil tivesse investido na educação, seria tipo... Vai, o Brasil tem tudo pra ser, tipo, o melhor país, pô. Em tudo, tá ligado? Só que o governo foge de tudo. As pessoas também. Meu irmão. Sim. Você acha que tem... Você acha que daqui a um tempo muda ou você acha que vai ser assim? O Brasil. Eu acho que o mundo vai passar por uma crise muito fodida, vai. O mundo no geral. Vai. Porque, imagina... Financeira, você acha? Tudo. Tudo. Olha, imagina. A gente tem um telefone aqui, certo? Certo. Os telefones já fazem várias coisas. Imagina o que você vai fazer em 20 anos, pô. Olha aqui. Velho, a galera tá, tipo assim, investindo muito em inteligência artificial, tá ligado? Meu irmão. Não vai existir mais TCC. Eu já fiz a parada mesmo do meu site lá, meu irmão. Com o que cinco palavras lá que eu sou, sei o que, velho. A inteligência artificial fez tudo, velho. Meu irmão, parece que foi tipo um cara da revista Time que fez pra mim, tipo assim, um cara muito foda que você viu, tipo, minhas paradas assim, meu irmão. Os caras, os computadores estão fazendo tudo, tá ligado? O meu carro, velho. Você fala, vai, toca Bob Marley. O cara toca Bob Marley, abre tudo. Meu irmão, então imagina aqui 20 anos. Então as máquinas vai tomar, tipo, o lugar das pessoas. A tendência também das coisas que tudo tá ficando mais caro, tá ligado? E a população tá crescendo. Então imagina, 8 bilhões de pessoas comendo todos os dias. Imagina, tipo, a China, a Índia, a galera comendo lá. Meu irmão, não, 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 não vai ser tanto animal. Eu age daqui uns tempos, meu irmão, parar de vírus. Eu não tô desejando mal, mas tipo assim, espero que não, tá ligado? Mas as mídias, televisão, meu irmão, tá muito louco. Então, eu acho tipo assim, tem muita gente que, por exemplo, vocês têm um podcast. É uma parada boa, tá ligado? É uma influência boa. Mas tem muita influência ruim, tá ligado? Tipo, sei lá, Kim Kardashian pra mim. É uma influência ruim, tá ligado? É uma influência, tipo, as pessoas terem o que elas não podem ter. Entendeu? Então tem, tipo assim, tem vários blogueiros que são da hora. Cara, a galera fala uma parada da hora e tal. Mas tem muita... Meu irmão, você vê no Brasil, mano. A galera é só rebolar, é só bagulho foda, tá ligado? Você fica vendo os bagulho lá, meu irmão. Você fica, vai, o que essa pessoa vai fazer, mano? Tipo, essas blogueiras só mostram a bunda lá, velho. Meu irmão, daqui a 20 anos que essa menina vai estar fazendo, pô. Vai casar com um cara rico e firmeza, mas, tipo assim, o que ela produziu? O que ela fez de bom pro próximo, né? Imagina se o Instagram e o TikTok e o, sei lá, o Twitter acabar hoje. O que a maioria dessa galera vai fazer? Eu falo é que essas pessoas movem manadas, né, mano? Porque, tipo assim, pô, esse produto é bom. Vai bilhões de pessoas, milhões de pessoas comprar. Já viu essa frase? A maioria sempre tá errada? Então, é isso aí, velho. Até mesmo o jornal, né, as grandes mídias. A minha mãe recentemente me ligou e falou, filho, você tá bem? Eu falei, tô bem, mãe, porque ela... Ah, e tal, vai lá. Aí ela falou assim, ah, filho, tô com saudade, tá aquele papo de mãe, né? Daqui a pouco ela virou e falou assim, nossa, filho, estão falando que aí tá o maior... Tá muito quente aí, o maior verão de não sei em quanto tempo foi, mãe. Esse ano nem tava calor, igual os outros anos. E o furacão que teve semana passada, que foi uma chuvinha de... Exato, então, tipo assim, a informação mentirosa que as pessoas tão passando também... E cada vez mais fica tenden... Mais tend... Tem... Teden... Tendencioso. Tendencioso. Então, mano, é muito louco, velho. Vai na fila de qualquer mercado aí. Você vê que elas revivam só mentira, pô. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. A galera compra. Mano, a galera vive uma mentira. Esse mundo aqui é uma ilusão, pô. A galera vive uma grande mentira, pô. É tudo manipulado, pô. Você vê, tem várias coisas que são manipuladas aí, pô. Mídia manipulada. A galera não ensina as verdades. Até as escolas mesmo, pô. Você vai... A escola, atingir a faculdade. Tipo, sei lá. A faculdade, por exemplo, de arte, sei lá, cinema. Vé, a galera que tira a sua criatividade, pô. Tem a gente pôr coluna de férias, pô. Não adianta ela ir pra Harvard, velho. Mas no final das contas lá, você tem que conhecer alguém pra depois... Tipo, te colocar, entendeu? Você pode ir pra qualquer escola, velho. Mas hoje em dia, que nem o pai rico fala, o pai pobre. O pai pobre quer que o filho vá pra escola, tenha os melhores notas, poder arrumar um trabalho pra ter estabilidade financeira. O que o pai rico é? O pai rico é investimento, pô. O pai rico é foda, entendeu? O pai rico é foda. Por quê? O investimento. Os moleque lá quer trabalhar. Ele fala aqui, ó. Você vai trabalhar por 10 centavos lá, você tá explorando. Aqui ele fala. A maioria das pessoas pensa o quê? Eu tô explorando. Mas quantas pessoas estão aqui pra reclamar e quantas pessoas estão aqui pra aprender? Sim, total. A maioria ele tá o quê? Pra trabalhar, é que nem o burro tá correndo atrás da cenoura, pô. Ali, ó. Tá ali querendo comer a cenoura. É isso que o rico faz, pô. O rico é o quê? Investimento, compra o dinheiro pra trabalhar pra eles. Pobre não, pô. Fica correndo eternamente. O rico é longo termo e o pobre é o... Não quer? É rápido termo, né? Tipo assim, se fosse 10 mil conto pra um rico, ele vai multiplicar. Se fosse 10 mil conto pro cara, o cara vai comprar um iPhone, tá ligado? É que nem tem uns memes lá. O cara comprar um carro ou colocar os dentes brancos lá. O cara curtir os dentes brancos. Eu tenho andando de ônibus, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que não... Véi, o Brasil ia ser da hora se ele tivesse educação financeira, pô. Todo mundo aqui nos Estados Unidos tem educação financeira. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem educação. Por isso que os caras é foda, pô. Mano, se o Brasil tivesse educação financeira, quantos você tem? Tenho 30. 30? 24. 24, tá o mais novo. Da galera da sua idade, assim, ó, que você conhece lá. A maioria tá, tipo, trabalhando, trabalhando com o público, né, tal. Quantos caras conhecem que virou, tipo, milionário, assim? Tipo, empreendedor fodido lá. Milionário eu não conheço nenhum, mas eu tenho um ou dois que, tipo assim, tá tranquilo, assim, sabe? Tá bem vivido. Caso que você for comprar aqui em Irmã é papo de milhão, pô. É, então. Você não conta casas aqui de 500 mil dólares. Não rola, tá ligado? Não, não rola, não rola. Então, você compra uma casa que tem que ser milionário, pô. Quantos milionários tem aqui nos Estados Unidos? No Brasil foi feita uma pesquisa aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos, um terço da população faz investimento. Ou seja, os Estados Unidos tem 360 milhões de habitantes, se não me engano, né? Então, 120 milhões de pessoas fazem investimento. O Brasil são apenas, acho que é 6%. Então, a população é de 212 milhões. Acho que o Brasil tem, tipo, 6 milhões de milionários. E tem um estudo que fala também que os Estados Unidos é o país que tem mais milionário por metro quadrado, né? É, pô. Irmão, onde eu moro lá em Hollywood, vai ser Hollywood, casa lá, tipo, 5 milhões, 10 milhões, tá acima, tá ligado, vai? Mas, então, aqui é o lugar, por exemplo, que se você tiver um bom crédito, você compra qualquer casa, pô. No Brasil você pode ter crédito, você não vai comprar qualquer casa lá que o banco vai te prestar grana, não sei o quê, tipo assim, você vai pegar 500 mil dólares, assim, tipo, você vai financiar a minha casa e a minha dívida lá, entendeu? Aqui não. Aqui você vai ter um carro foda. Aqui você vai ter uma casa foda, tá ligado? Não, os Estados Unidos é outra história, então. Então, o que falta no Brasil, pra mim, primeiro, velho, é a educação, velho. Se o Brasil tiver educação financeira, por exemplo, a maioria da galera que estudou com você na sua escola, eu não sei sua condição e tal, mas vamos pra galera, foi pra faculdade, sei lá, sei lá. Tipo, a galera saiu, não sabe o que fazer, pô. Os meus amigos, velho, que se formaram comigo em jornalismo, um foi trabalhar no shopping, o outro foi não sei o quê, a outra fez educação física, e outra, velho, mas quantos ficaram na área? Pouquíssimas, velho. Mas eu acho que até a própria faculdade do Brasil, ela já é meio que programada pra isso, porque, tipo assim, no final da faculdade você tem que ter um estágio, você tem que ter trabalhado pra alguém, é obrigatório você trabalhar pra alguém. Tipo assim, o seu estágio não conta se você é o dono da empresa, você tem que trabalhar pra alguém, então, tipo, eles já te formam um funcionário, né? É, eles formam um funcionário, né? Realmente. Eles formam um funcionário. Eles não estão formando o preço dos empreendedores, sei lá. Não, não formo. Não formo. Isso que é o problema, tá ligado? E não ensina ninguém a vender também, né? Pois é, mano. Como é? Velho, você sai cru do bagulho. Você se formou, tá com o lado, você gastou 50 mil reais, sei lá, quanto foi, pra um curso, e tipo assim, não tem trampo, pô. Não tem. Aí, a tua realidade é que ela tá mais perto de você, entendeu? Aí, você vai arrumar um trabalho nada a ver. Velho, uma amiga minha, o irmão dela tinha estudado física na UNB, que é a Universidade de Brasília, de Federal. Pô, fiz um dos cursos mais foda, mano. Deixa eu falar. O cara passou anos, o cara era um crânio. Velho, o cara saiu, tipo, ele dava aula particular de matemática e tal. Velho, o cara passou num concurso pra trabalhar, tipo, na, como foi, como que é? É RACAP, pô. Pagar três mil reais, tá ligado, tipo, pra trabalhar num bagulho nada a ver de terra lá, de, sei lá, como que era que você trabalha de terra lá, da cidade lá. E o moleque é um gênio? Pô, o cara se formou em física, mano, pagar três mil reais, pô, pra trabalhar numa área que não tem nada a ver com a dele, pô. Até na minha faculdade mesmo, do meu grupo de faculdade, a maioria da galera não... Tipo assim, você imaginou você entrar numa faculdade de física, pô? Que é cálculo, velho, cabreiro, assim, o cálculo que não termina. Tipo assim, você desperdiçou anos pra trabalhar com o bagulho de terra, velho, da cidade. Exato. De ir lá, de ver a área da terra lá, com o cara farpado lá, sei lá, velho. Eu fiz engenharia quase três anos no Brasil. E, meu, dos meus amigos, tipo assim, primeiro que muitos já não se formam, né? E, dos que se formaram, eu tava conversando com um amigo meu essa semana aí, um ou dois tão trabalhando na área, de todos eles que se formaram. E, tipo assim... O resto virou Uber, igual o Renato Alvando. O resto virou Uber. Então, tipo assim, um foi abrir um negócio, o outro foi trabalhar de outra coisa, o outro tá trabalhando com vendas, e cada um foi pra uma área diferente. Mas trabalhar na área mesmo, que estudou e se fudeu, porque eu sei que, mano, engenharia é foda. É cálculo pra caralho também, depois vários bagulhos. Mano, é foda. Então, tipo assim, a maioria também não conseguiu um trampo. O meu irmão fazia engenharia, o que mora no Brasil. Ele fez engenharia de energia, também pela UNB, pela Federal. Aí, depois, o bicho largou pra fazer, tipo, a empresa com o meu irmão lá. Aí, depois, o bicho entrou em matemática, pro hobby. O bicho tava trabalhando de Uber, pô. Aí, depois, agora, o bicho passou e tá fazendo medicina na Federal também lá. Meu irmão é crânio. Nossa. Então, tipo assim, mas a vida do cara é, tipo, estudar medicina, é, tipo assim, é full time, é tempo integral, tá ligado? Eu acho que aí tem um ponto também, na própria educação do Brasil, né? Porque, tipo assim, tem pessoas que elas são... Tem pessoas que é totalmente voltada pro estudo. Então, tipo assim, não adianta você colocar uma... Tipo assim, tem um cara que o foco dele é matemática. Ele é bom com cálculo. Ele é bom com número. Não adianta você dar uma aula de artes pra essa pessoa. Tipo assim, ele vai ser péssimo em artes. E aí, o que vai falar? Pô, você é muito ruim nisso. Então, ou seja, ele vai pegar... Às vezes, como sendo uma criança, ele vai pegar... Pô, eu sou ruim. Eu sou ruim, é. Então, tipo assim, isso já começa a afetar em várias coisas na vida, né? Eu acho que já começa com a seletividade de aulas, né? Das escolas brasileiras. E o poder de decisão, mano. Você fez o quê no Brasil? No quê? De faculdade? Eu fiz TI. TI? Mas por que você fez TI? Por que dinheiro? Mas você fez por que, tipo, você quis? Não necessariamente. Eu fiz pra fazer grana. Eu fiz pra fazer grana. Que você gostava? Não. Ah, eu fiz porque... Porque eu cheguei... Eu cheguei... É, porque, tipo assim, eu jogava futebol a minha vida inteira. E aí, chegou um momento que eu tinha que escolher. Ou jogar ou fazer uma faculdade. E eu não tava em clube nenhum, na época. Meu pai falou, e aí? O que você vai fazer da vida? Meu primo fazia engenharia. E eu falei, vou pra engenharia. Aí, chegou com dois, três anos que eu te falei. E eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? E eu larguei. Tá vendo, velho? Porque as pessoas fazem pelo dinheiro, pô. Agora, o seguinte também. Ou a pessoa tá fazendo pelo dinheiro. Ou também, muitas pessoas seguem tradição, né? Ah, meu pai é engenheiro, eu vou ser engenheiro e tal. Muitas vezes as pessoas fazem pra agradar aos pais, pô. Não porque elas estão fazendo, porque elas gostam, tá ligado? Exato. Eu mesmo, eu fiz elas internacionais. Eu fui, não curti, troquei pra jornalismo. Quinto mês, larguei minha faculdade, vim pra cá. Vai, cozinha, me ouvir. Só, tchau. Não me arrependo em nenhum momento. Agora, velho, você se arrepende? Vê de jeito maneiro. Eu falei, meus amigos, trabalha no Shopping até hoje lá, pô. Tá louco? Eu fiz a minha por dinheiro. Não tenho vergonha em falar nesse ponto. Não, lógico. Tipo assim. Mas não que eu curti a faculdade. Eu não curti o processo da faculdade. Eu não curto tanto. Tipo assim, eu não sou igual meu primo. Eu fiz como meu primo também fez. Meu primo, ele gosta da área. Ele estuda, tipo assim. Ele vê notícias, ele acompanha. E dá gosto de ver. Eu já não sou disso. Eu falo, mano, eu tenho que fazer meu trampo. Eu vou fazer meu trampo. Eu vou fazer o melhor. Tipo assim, eu cresci muito na empresa. E eu curti o processo empresário, tipo, de business, assim, sabe? De estar dentro de uma multinacional. De estar se relacionando com pessoas. Totalmente diferentes. Porque, tipo assim, eu vim da periferia. E fui emergindo num mundo onde, tipo assim, os caras já estavam pensando em investimento. Eu conversava com meus amigos de rolê. O que a gente ia fazer. E chegava no trampo. E chegava no trampo. Os caras estavam falando de investimento. O moleque da minha idade. O moleque da minha... Um ano mais novo eu já investia. Mas, tipo assim, o TI me possibilitou. O meu sonho que era estar aqui hoje. Você imaginou, por exemplo, se você... Vamos supor. Se você tivesse uma educação financeira no Brasil. Sua vida ia ser totalmente diferente. Com certeza. Era que nem eu, mano. Se eu soubesse o tanto que eu sei hoje. Quando eu tivesse chegado aqui nos Estados Unidos em 2008. Meu irmão. Minha vida seria totalmente outra história, pô. Mas você acha que isso seria você? Sim, vai. Mas, tipo assim... Mas eu... Tipo assim, eu teria outra visão, tá ligado? Financeiramente falando, você diz. É, financeiramente, mas, tipo assim... É porque eu vim também muito focado. Bagulho de skate e tal, não sei o que. Até mesmo nas minhas fotos mesmo. Eu sabia, tipo, monetizar melhor, entendeu? Tipo, eu sabia investir mais. Mas, tipo assim, lógico. Todo mundo tem um processo, tá ligado? Todo mundo tem o seu tempo. Mas eu tô feliz com quem eu, tipo... Eu sou agora. Mesmo, tipo, não fazer muita grana, pavá, tipo... Mas eu tô muito feliz, tá ligado? Mas, tipo assim, ia ser muito diferente também, tá ligado? Então, mas você não acha que você perderia... É que, tipo assim, eu já vou muito da lenda pessoal. Sim, sim. Então, tipo assim, todo mundo vai fazer um processo. Eu tive que passar pelo TI pra poder chegar aqui. E, talvez, a partir do TI, eu consiga um documento. Sim. Entendeu? Mesmo não sendo o Fandara. Mas aquilo, tipo assim, então, foi... É um processo, assim, sabe? Tipo assim, igual a você. Se você tivesse essas informações, quando você chegou, não necessariamente você seria o mesmo cara que é hoje. Porque você... Certas coisas que você iria... É, lógico. Tipo assim, você já sabe... É, exato. Exato, tá ligado? Você acha, tipo assim, realmente você não precisava passar por isso? Lógico, não. Eu não me arrependo em nada. Não gosto de arrepender, não, pô. Eu, velho, eu tô feliz com tudo que eu passei, velho. Foi da hora, pô. Até quebrar do braço foi da hora, pô. Compreendizado. Se não, não teria... O problema é o momento, né? O momento é que você quebrou o braço que você fica... Que bosta, que não sei o quê. Não, velho, eu nem pensei nisso, velho. Eu só pensei, velho, Deus, velho, tu sabe de tudo. Aí foi nessa história que eu fiquei sabendo que o meu green card não tinha visto, não tinha vindo, tá ligado? Porque eu fui lá, porque eu fiquei, tipo, vai, cadê meu green card? Se eu não tivesse, tipo, quebrado meu braço. Tipo, várias coisas não teriam acontecido, entendeu? Então tudo teve que acontecer pra eu saber de várias coisas, entendeu? Não tem como, mano. As coisas acontecem porque outras coisas precisam ser reveladas, tá ligado? Se você pudesse voltar no passado, você voltaria? Bicho, algumas situações sim, velho. Mas, hoje em dia, mano, a vida tá muito massa, velho. Sim. Eu gosto muito da minha vida, velho. Não falando de arrependimento. Não que você tenha se arrependido, mas... Você vai entrar na graça antes da criança que a gente tá trocando. Eu imaginei, eu puxei. É, não, vou na linha que você puxou agora. Não que você se arrepende de alguma coisa na sua vida, mas se você pudesse voltar e mudar alguma coisinha na sua vida, você teria mudado? Não precisa nem falar o que que é. Porque eu acho que mudar o passado interfere muito no passado. É, exato. É, pô, é que nem é feito borboleta, pô. É, pô. Dá cagada, pô. Exato. Não, acho que não, velho. Acho que, velho, sei lá, velho. Minha família sempre foi muito massa, velho. Tipo, talvez eu queria ficar mais tempo com meus pais, tá ligado? Porque, tipo assim, como a gente mora fora, a gente, toda vez que a gente volta, vê os pais, assim, você vê que eles envelhecem muito rápido. Então, tipo assim, acho que eu queria ficar mais tempo com os meus pais, tá ligado? Tipo, é foda você não poder bem envelhecer, assim, sei lá, ter aproveitado mais com as pessoas também que você gosta. Então, toda vez que eu for pro Brasil, tipo, é muito difícil. Você quer ver todo mundo, mas não dá. Não dá. Eu conheço muita gente, tá ligado? Então, tem que fazer tipo churrasco, velho, todo mundo, velho. Exato. Fazer um evento aqui. Pra vir todo mundo e encontrar outro mundo. Pra vir a maior, a maior gente que der. Mano, eu sou um diplomata, mano. Eu conheço muita gente, eu falo com todo mundo, tá ligado? Então, eu gosto de falar com as pessoas, tá ligado? Eu sou o tipo, o cara, por exemplo, tu é meu amigo. Eu sei que vou estar em contato com você, tá ligado? Vai, bora fazer isso, bora. Eu sou o cara do bora, vamos. Eu sou 24 por 7, velho, bora. 1 da manhã, 3 da manhã. Vai, eu sou teu amigo, vai. Eu tô até o final, pô. Eu não sou o cara que vou te abandonar, tá ligado? E eu valorizo muitas amizades. Eu sou o tipo, o cara, eu gosto de ter tempo de qualidade, tá ligado? Quando eles me chamaram, eu falei, bora, pô. Sim. Qualquer hora, meu irmão. Tipo, eu sou assim, entendeu? Eu sou muito intenso, tá ligado? Então, você é uma coisa que eu queria te perguntar? Não. Você é a pessoa que gosta de ligar pessoas? Conectar pessoas? Meu irmão, eu sou o marketing de pessoas, bicho. Ele falou que ele fazia o marketing da galera. Eu até falei assim, mano, se você quiser, eu posso trazer uma galera pra cá interessante pra você, entendeu? Sim. Eu tenho galera que eu, tipo assim, eu já tava até pensando nisso, vai. Cara, vai ser da hora, tipo, um amigo meu vir pra cá, amiga minha que trabalha com uma parada, que é da hora pra vocês também criar conteúdo, tá ligado? Pode crer, sim, total. Irmão, se eu posso te ajudar, velho, eu vou te ajudar. Eu não sou o cara que eu vou ficar segurando o caixão. Não tem, cara? Não quero? Tá guardando o caixão, tipo. Nossa, é verdade. Não sou o irmão, mano. Tipo, velho, por que que eu vou, tipo, não vou poder te ajudar, tá ligado? Eu vou estar sendo, tipo, egoísta da minha parte, tá ligado? Eu sabendo que eu posso ajudar uma pessoa, velho. Se eu puder fazer, tipo assim, eu não vou poder fazer você feliz, porque a felicidade já tá dentro de você. Sim. A felicidade já tá... Ninguém faz ninguém feliz. Nós somos felizes juntos, tá ligado? Mas, tipo assim, se eu puder fazer algo por você, mano, eu vou fazer, tá ligado? Tipo assim, eu sou o tipo do cara, velho, quem me conhece sabe, irmão. Bora. Eu sou o cara que gosta de resolver problemas. Eu amo o que é o B.O. aí, velho. Dá essa porra aí, velho. Dá esse B.O. aí, velho. Porque eu gosto de, tipo, adiantar, entendeu? Então, eu sou o cara que gosta de conectar pessoas. Meu irmão, o seu trabalho, o seu acho da hora, pô. Tem muita gente que as pessoas ficam assim, segurar, não passar o maluco, porque o maluco não merece, não sei o quê. Não tem essa de merecimento, velho. Tipo assim, velho. Cada um tem um espaço. Exato. E eu acho que as pessoas merecem, tipo assim, elas merecem, tá ligado? Mas, tipo assim, tem muita pessoa, ah, que a pessoa não merece, velho. Todo mundo merece, mano. Todo mundo tem que ter um espaço, galera. Eu acredito muito nisso. Através de muitas pessoas eu tô aqui, pô. A gente vive pros outros. Eu tô aqui pra servir as pessoas. O nosso propósito na vida maior é servir, pô, amar as pessoas, pô. Então, por que eu não vou conectar você com os outros? Sim, total. Só que tem pessoas, tá ligado, que queimam o teu filme. Aí, essas pessoas... Que tem que tomar cuidado. São complicadas, né? Que muito, por exemplo, você tem o seu nome, entendeu? Aí você vai colocar um cara que vai fazer uma cagada. E aí? Sobra pra você, entendeu? Sim. É, então, às vezes a gente... Porque eu perguntei isso pra você, porque você falou assim, ah, eu... Como que eu falo com todo mundo quando eu tô no Brasil? Tem que fazer um churrasco e tal. E eu também sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de tá sempre em contato com as pessoas e conhecer gente nova e conectar pessoas e tal, enfim. E... Bom, fuja a pergunta. Legal. Mas eu continuo. Eu acho que isso de... Você acha que você não lembra? Eu acho que isso de conectar pessoas é uma parada muito louca, porque você atrai. Ah, é isso aí. Você atrai pessoas que, tipo assim... E sem você fazer esforço, sem querer, alguém chega em você e conversa... Aí pode a gente ter dois rostos aí, ó. E puxa alguma coisa, assim, sabe? E você... E seu ciclo de amizades só cresce. Porque é automático... Você consegue fazer algo sozinho? Não, ninguém faz nada. Ninguém faz nada sozinho. Pois é. Eu gosto de conectar as pessoas. E a gente aprendeu isso... Isso volta muito pra gente. A gente aprendeu isso muito na marra, né? Aqui no podcast. Porque de... Não, a gente não faz nada sozinho. É. A gente aprendeu isso. Porque eu tinha essa praga de fazer assim, ó. Ah, eu vou fazer uma parada? Vou fazer sozinho, tal. Que não sei o que. Eu dou conta. Sempre foi assim. Eu ouvi isso também assim, que eu conheço. E aí... E vai lá. Vai mentir. Vai mentir. Vai mentir. E aí teve um dia que, mano... Aí... Quando a gente começou o podcast, primeira semana, assim, eu tava na faculdade, na aula. E aí eu já tava pensando... Caraca, tem que subir aquele post e tal. Que não sei o que. Que eu saio da aula e vou fazer isso. E no meio da aula... Começou a cair notificação. Aí eu peguei e falei... Caraca. Por que que tá caindo notificação do nada? Será que viralizou alguma coisa e tal? Que não sei o que. Aí eu fui ver que alguém tinha subido uma publicação. E aí eu peguei e falei assim... Caraca, ó que louco. Eu não tô fazendo nada, teoricamente. E tem a outra pessoa ali da equipe que fez. Então, tipo assim... Não depende só de mim pras coisas andarem. E se fosse depender de mim, provavelmente eu podia ter esquecido. Eu podia ter perdido o time e tal. Então, tipo assim... A gente, em conjunto, a gente consegue fazer muito mais coisas. E chegar muito mais longe, né? E de uma melhor forma também. É importantíssimo ter pessoas. Tipo assim... Eu também sou assim, tá ligado? Dá pra gente fazer muito pras paradas por mim mesmo. Lógico que tem pessoas que vão te ajudar. Sim. É da hora. Mas também tem muita gente pra te frear, pô. Esse que é o problema, véi. Tem que ter um filtro, né? Às vezes você quer fazer uma parada, véi. E tem alguém pra te frear. Tá ligado? Tipo assim... Eu acho isso foda. Porque quando você trabalha em grupo também... É tipo assim, véi. É difícil conviver com as pessoas, tá ligado? Eu dependo muito de pessoas. É o trabalho, assim. Às vezes eu faço uma parada. Aí eu fico esperando. Eu odeio, tipo assim, eu odeio esperar, mano. Porque, tipo, eu gosto de agilizar as paradas, irmão. Não dá pra parar muito, né? Eu quero fazer uma parada. Aí, tipo, eu tô esperando um cara responder um e-mail, véi. É uma parada que eu odeio, mano. É quando a pessoa, você manda mensagem, a pessoa olha e não responde, mano. Nossa! Véi, eu acho isso, tipo assim, os americanos são muito assim. Eu trabalho com uns caras, mano. Eu mando mensagem pros caras. Os caras lêem. Ah, os caras tá lá. Vi isso, o cara leu. Responde daqui duas horas. É, não responde. Eu tava de time, ele ajuda a marca de skate. Um dos motivos de eu sair, véi, porque eu tava me estressando muito, tá tirando a minha paz. Se tira a minha paz, véi, já é muito caro. E aí, tipo, manda mensagem pro cara. Cara, duas semanas. Meu irmão, se os caras de vida ou morte, o cara teria perdido até a missa do sétimo dia, pô. Tá ligado? E o cara tá sendo pago pra fazer aquilo lá, véi. Aí mostra que o cara não é profissional, tá ligado? Então, lógico, vocês estão num grupo, é da hora. Você tem, tipo, duas, três pessoas trabalhando. Mas tem gente, véi, que atrasa o lado, véi. Sim, tá. A pessoa que atrasa o lado, véi, é foda, véi. Então, tipo assim, eu gosto de ser independente, tá ligado? Mas eu sou muito dependente também, tá ligado? Muito. Acho que não tem como, né? Mas é bem como, mas a gente tá em grupo, véi. Trabalhar em grupo. E o ser humano, ele foi feito pra ser assim, né? Mas a gente... Ele não foi feito pra viver isso, assim, né? É, a gente não foi feito pra viver sozinho, mas o mundo é, tipo assim, a gente vive em sociedade, mas cada um seguindo o seu individual, né? No final do dia, é tu. É, você e você mesmo. E morar fora te mostra isso, né? Porque, tipo assim, quando a gente tá na casa dos nossos pais, quando a gente tá, tipo, ali com nossa família e tal, que não sei o quê, a gente sabe que se não der alguma parada, alguém ali vai tá pra fazer e tudo mais. Morando fora, não, mano. No final do dia, você, você. Se não tiver pra pagar seu aluguel ali, você se vira. Tem as pessoas que ajudam, mas... Ah, mas isso também é bom. Tipo assim, a pessoa tem que te ajudar, mas ela não tem o que fazer por você, tá ligado? Exato, exato. Então, tipo assim, eu vou te ajudar, pô. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos aí. Mas a partir desse momento aqui, é você, pô. Exatamente. Isso é... Eu acho importante... Também me fudir, tá ligado? Com muitas pessoas, mas eu fiz porque eu amo, tá ligado? E não tô esperando o reconhecimento. Nada em troca, né? Tem que tentar falar assim, é low expectations, high hopes, entendeu? Basta expectativas e grandes esperanças. Tipo assim, a gente tem que fazer isso porque a gente ama, velho. As pessoas que você mais ama vão falhar com você, velho. Aí vem o perdão, tá ligado? Tipo assim, eu sou um cara que perdão muito fácil às pessoas. Tipo, lógico, você não esquece as situações, mas tipo assim, aí você tem que pensar. Essa situação vai me ajudar a me parar do passado? Não. Então vamos pensar daqui pra frente, tá ligado? Então, tipo assim, a gente dá oportunidade pras pessoas, tá ligado? Mas as pessoas também passam dos limites, tá ligado? Então as pessoas também tem que ter limites. Tem que aprender a falar não pras pessoas. Depois que você começa a falar não pras pessoas, sua vida também muda, tá ligado? A aprendida vai falar não pras pessoas. Tipo assim, pô, não dá, não rola. Desculpa, tá ligado? Mas tipo assim, eu tô pensando em mim. Você tem que pensar em você, tá ligado? Se você não pensar em você, quem vai pensar em você? Tipo, eu tenho meu filho, tá ligado? Se eu não provei pra mim, velho. Como é que eu provei pro meu filho, pô? Se teu pai não trabalhar, como que ele vai dar o melhor pra você? Sim. Então, tipo assim, aqui é complicado, tá ligado? Porque cada um tem, tipo assim, veio de uma família diferente, cada um teve uma criação diferente. Eu entendo, tá ligado? Mas aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê, velho. Exato. Aqui não tem essa não. Seu pai tá nos Estados Unidos, seu pai não... Aliás, seu pai não tá aqui, sua mãe não tá aqui, entendeu? Então, tipo, o problema de muito brasileiro aqui é que eles estão vivendo o Brasil na América, pô. Aqui não é o Brasil. Você tem que abrir o sistema americano, pô. Então, tem muita gente que não tá adaptada ainda, entendeu? Ninguém quer dar jeito. Ah, galera, isso aqui é nos Estados Unidos, tá... Meu irmão, você tem que ver que nem os caras aqui, pô. Quando você começa a viver o sistema dos caras aqui, você começa a evoluir, tá ligado? Então, você tá no Brasil, é outro sistema. Ah, lá tá no teu jeitinho e tal. Aqui não rola. Aqui não tem jeitinho. Pro policial. Ah, então, pô, então isso aqui dá 50... Meu irmão, aqui você vai preso, entendeu? Você fizer qualquer bosta aqui, você é preso, você é deportado, você é processado. Então, você tem que entender que nos Estados Unidos existem leis e regras, entendeu? Então, tem muita gente que não quer seguir. Aí, foi complicado. Eu falo geral das pessoas, pô, se tu tá vivendo... Mano, se tu quer viver que nem no Brasil, pô, vota pro Brasil, pô. Vota pro Brasil. Entendeu? Não tem... Aqui não rola de passar pano nos Estados Unidos, pô. Aqui não rola. Aqui os caras não tá ali. Aqui não tem essa, não é faca. Aqui o bagulho é business, tá ligado, velho? Você vê, aí a gente mudou a conversa todinha, pô. De fotografia pra business, velho. Mas sempre cai, né? Sempre cai. Tá esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também tô esperando você se inscrever no canal. Corre lá.